Se fudeu, mano! Chupa! Se fudeu, mano! A boca tá cheia! Ah, tá me tirando! Droga! Matei um, morri do outro! Beleza, estamos à frente para não poder vacilar! Não, morri do outro! 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 Nossa! O cara foi muito foda! Merda! Estão acabando com a gente! Vamos lá! Temos que agir juntos! Não, morri do outro! Toma! De pistola, seu puto! Filho da mãe! Filho da mãe! Ih, caramba! E a gente se matou, velho! Que bosta! Droga Morre aí, velho Galera, é o seguinte Acorda aí, estamos perdendo Vamos botar para chutar essa porra Caçando uma fresquinha Já, 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 já Eu, 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 eu Vamos lá! Vou se foder. Não, não vai sair! Correndo apolonês! Correndo apolonês! Quem eles passava aqui já era pra gente! Correndo apolonês! Beleza, estamos na frente, só não podemos vacilar! Ele é brilhante! Correndo apol Aqui estão os 29 anos! DevoTSasputo! Correndo apol no lado! Fagosa, meu bem, ah, vem aqui, deixa eu lhe dar uma lampida, meu amigo. Ele entra! Beleza, galera, vamos... Tchau, tchau, tchau.